É o papo de levadeza. Karen, é uma pergunta que eu queria ter te feito, assim, lá no primeiro episódio. Você já teve, assim, uma relação a três? Você, mais uma garota, ou dois garotos e você? Tu já fez um 3A, uma homenagem, um bagulho pra frente? Já, já, já fiz. Eu, outra garota e um menino. Que delícia. Na minha vez... Na minha vez, ela não cresce. Na minha vez, o Cristo Redentor fez o braço. Porra, cruza! Cruza aqui, ó. Cruza igual a sua cabeça. Porra! Porra! Eu sonho! Assim, foi bom, mas... Sei lá. Eu não sei se foi por causa das pessoas e tal, mas... Acho que eu faria de novo, mas com outras pessoas. Se quiser me convidar... Tô aí, qualquer parada, sem perder a amizade. Que levadíssimo! Sem perder a amizade, maior paz, tranquilidade. Aí, mano, tomei uma esporra, vou botar a camisa. Tomei uma esporra aqui do telespectador, né? O telespectador não gostou. Não, não gostou. Acho que eu tava seduzindo ele. Aí ele pediu pra eu botar a camisa. Então, eu vou botar a camisa. Mas, tu gostou da situação mesmo? Tô bacana? Tô bacana ou... Eu já tinha ficado com o garoto sozinha. Mas, aí depois já aconteceu isso e eu preferi sozinha mesmo. Com ele, né? Isso que eu tô falando. E com ela, no caso, eu acho que... Acho que não foi a escolha legal, entendeu? Acho que eu poderia ter escolhido outras pessoas. Hum, entendi. É. Eu e ele fui o melhor do que nós três. Aí, Daiane Alencar pediu pra falar pra você que está com saudade. A Daiane Alencar eu encontrei no motel ou é a novinha? É a minha irmã novinha. A novinha, desculpa. Tá, um beijão pra você. Também tô com saudade, vida. Eu também tô com saudade de você. Nem te conheci, mas eu tô com saudade. Você tá sempre presente aqui. Vou até tomar cuidado com as palavras aqui. Menina, você não pode ser isso não, menina. Menina, tira as crianças da sala aí, pelo amor de Deus, gente.